Ô mamãe O mamãe Manne O mamãe O mamãe O mamãe O mamãe Música Oh mamaya, oh bogaji, oh mamaya ho aaj Oh mamaya ho aaj Oh mamaya, oh mamaya ho aaj Oh mamaya ho aaj Oh mamaya, oh mamaya ho aaj Oh mamaya, oh mamaya ho aaj Oh mamaya ho aaj Oh mamaya ho aaj